e aí 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 e tirar o filtro né com escape com sem filtro barulhão e aí e embora hum 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 tá barulho louco do carai meu tu e dur que barulho louco do carai Ui Tá barulho Tu é doido Parece um cachorrão Nossa Tu é doido Errei A luz fica nervosa Tu é doido Deixa o like Escreve o canal mais chá de POP 110 POP 110 aí Tá pega Você tá doido Caraca Já vou procurar outra quebrada Eles vão descer ali Pra quem não sabe Aqui eu sou um oi Sujei na mão Só quem me conhece Aqui só os caras que andam comigo Que tá ligando a situação Pra ver doido A frente é um bicho Olha Tirei tudo Eu vou ter que dar uma reguladinha Pra ver se pega pelo menos Uma desguinha Não, pelo menos não Não, o freio tá bom Tá desativado porque eu quis Vou dar uma regulagem Pra se ficar Melhorzinho um pouco Sujeira Sujeira do jazzo Tu é doido Mano Tu me foda A bicha tá forte Lembra que eu pegue Direito pra vocês aí A bicha forte do jazzo A bicha forte do jazzo Escuta Eita 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 Se não se prender Eu ia só apagar Nenhuma Ah Pega Nossa senhora Que bagunho Que cachorro Vamos ver Nossa A bicha tá Valente demais Olha Vamos ver No chão Ui Irrespeito Tá T Hut Isso biga Eita Bo Eita Pega Minha 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 vertical Minha Minha E aí Só me ver com a baixa E aí 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 Tá pegado, tá boa, quase que ela me joga, nossa senhora Olha a bicha forte, tá pegado Acho que o cara disse ali, caiu O cara caiu A bicha me jogou ali logo Tu é doido Tu é doido Tu me fode Ui, só um toquezinho A bicha joga E essa movimentação toda, o que é isso? O que é isso? Caixinha de iraim Que que a bicha subiu O que é isso? O que é isso? A bicha e pica A bicha e pica O vídeozão foi um cara Olha Só tocar mesmo o dia só Eita 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 Ah boa O que que tem o Comando Olha Uia Ah O que tem o Comando Eita O que tem o Comando É ué Legal A bicha repica Subindo É nós tamo junto O vídeozão pancada Pra te escurecer Tchau 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 Tchau